Uma dúvida muito grande que existe é quanto à cravação da estaca mega. Trouxe aqui umas imagens de uma obra que a nossa equipe estava realizando nesse trabalho de cravação de estacas mega para exemplificar para vocês. Bom, basicamente a estaca mega é um tipo de reforço de fundação, já falamos sobre ela, mostramos aqui em um dos nossos vídeos diários um pouco mais sobre esse trabalho, mas o que é importante a gente entender sobre a cravação da estaca mega é que ela necessita, ela precisa de uma reação para que ela seja executada, cravada, tecnicamente estar apta a descarregar as tensões admissíveis no solo. Então nesse caso dessa imagem, nós temos aqui uma sapata que vai servir de apoio, de reação e também, é claro, essa sapata no qual pretende se reforçar. Então a cravação da estaca mega é feita basicamente, seja ela por tubos de aço rosqueados ou então por uma mega de concreto, são as duas possibilidades de a gente ter a cravação da estaca mega. Nós temos o uso, na verdade, de um bombeamento aqui, de um macaco e de uma bomba hidráulica. Então eu vou dar carga nesse macaco, vou posicionar o macaco aqui em cima da estaca mega e vou cravando então esse macaco no meu solo. Basicamente, o primeiro processo é o processo de cravação desse estaca mega com o macaco tendo como reação então essa sapata ou esse bloco ou um baldrame ou alguma viga metálica que você faça para dar essa reação. E aí depois aqui no final, por exemplo, pode ver que a gente cravou aqui até uma nega, digamos assim, ou uma profundidade suficiente para essa obra e aí depois só subimos aqui essa ligação com o bloco. Existem algumas maneiras de você fazer a ligação ou um macaco mecânico onde você possa travar, ou você quer travar ou então colocar uma armadura inteira e concretar inteiramente aqui esse bloco. Existem algumas outras possibilidades, faz lá como se fosse aqui um cálice para receber essa mega estaca. Também é uma possibilidade bem interessante. Legal? Bom, espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Complicações. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Fundações Sem Complicações